Para nos orientar sobre a obra e a vida de Rambô, nós convidamos o escritor, poeta, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Maurício Salles Vasconcelos. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui falar sobre Rambô. A gente queria procurar entender um pouco esse poeta, que foi bastante importante para as gerações que o seguiram, gerações de poetas que o seguiram, não só poetas, mas enfim, quem trabalhou com literatura que veio depois dele. A gente queria entender um pouco sobre a vida desse jovem que escreveu a sua obra em pouquíssimo tempo, não é, professor? Ele viveu no século XIX, 1854, ele nasceu em 54 e viveu um pouquinho. Na década de 70, enfim, do século XIX, é que ele produz. E realmente o que sinalizou essa escrita foi um desejo de empenho integral, né, como autor no seu tempo, né, e com senso de linguagem bem vasto, porque a gente lembra sempre de Rambô como aquele que produziu num gesto adolescente uma poética singular, né, como que vinda de um surto e de um momento de uma fase biológica e, claro, num determinado contexto. Mas é justamente esse contexto que mostra desde a formação dele, porque... Então, como é que ele chegou nisso, né? Ele foi um aluno em que, naquela época, praticava o estudo do latim escrevendo, reescrevendo clássicos, né, do latim. Tá. Uma espécie até de refeitura decalque, alguns críticos de Rambô leram nessa linha. Então, ele tinha uma convivência muito grande com a língua latina e recriando clássicos, né? Quer dizer, um poema como Sol e Carne mostra essa convivência. Então, foi toda uma formação que também, para além dos clássicos, se dá na leitura muito viva, vivaz, dos seus contemporâneos, né? O legado romântico, o parnasianismo, então, em voga, né? Mais tarde, ele vai parodiar os textos parnasianos, né? Numa experiência que envolve outros autores, Albert Merrot e o próprio Verlaine, em torno do álbum Zutique, né? Que é um álbum que, no título, diz uma espécie de esgar, careta, deboche, né? Zutique, zut, 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 né? Algo que repudia o consolidado. Quer dizer, todo esse desejo de transformação na literatura, que vem com essa energia muito jovem, né? De um rapaz que estava lá no noroeste francês, vizinho da Bélgica, e começa a se antenar com essa base clássica, com os acontecimentos da sua época, né? Tanto literários, né? Ele queria Paris conhecer os autores fortes, né? E também o que envolvia a política, a virada da França, no momento de guerra com a Prússia, no momento de redefinição do seu império, da sua dimensão imperial, helocêntrica. Ele participa disso, professor? Ele acompanha a virada disso, com a derrota da França, na guerra contra a Prússia, e a emergência da Comuna de Paris. Porque a Comuna de 1848 foi fundamental para Baudelaire, né? Nesse momento se introduz um pensamento socialista na Europa, né? Começa a haver organizações operárias, não é? Todo um pensamento que se desenvolve nessa trilha. E a Comuna de 1871 foi decisiva para Rambô. Ele, na verdade, vai a Paris, não participa da Comuna, mas sob o influxo dessa grande virada que foi nesse momento de crise do Império Francês. Ele tinha 17.871, né? E um pouco depois ele chega a Paris, não assiste a Comuna, mas vivenciou tudo. Quer dizer, um poema como o Bato Iva, o Barco Bêbado, que é um poema famoso, mostra essa oscilação, é um momento de impasse na política francesa, né? Essa fragilidade do Império Francês, de um regime que tinha uma ação republicana se contrapondo e, ao mesmo tempo, toda uma disposição a ser um Estado moderno. Quer dizer, havia uma cultura política, literária, filosófica, né? Que se movia para essa direção. E Rambô encampou isso muito vivamente. Agora, o que é interessante é isso. Ele vai trazendo um livro como Uma Temporada no Inferno, que é um livro conhecido como um testemunho dele, um registro das vivências dele numa época que, chegado a Paris, ele absorve toda essa... Essa violência, sei lá. É, ele absorve toda essa vida cultural também, sob o signo da comuna e um desejo de transformar literatura, comportamentos, modos de vida, não é? E isso se dá justamente no momento em que ele conhece Verlene e também tem essa relação amorosa com ele. Explica um pouquinho isso aí, é interessante isso aí. E a Estação no Inferno, Uma Estação no Inferno, Inicê-Jô-Nam-Fé, fica conhecido como testemunho, testamento dessa passagem de Rambô por Paris e dessa vivência com Verlene, né? Quer dizer, ele se apaixona, o Verlene era um homem casado. Era casado, exato. É, e essa paixão muito violenta, sem haver uma completude, encontros em viagens pela Bélgica, não é? Pela Europa, né? Em Londres também, porque o Rambô vai escrevendo conjuntamente as Iluminações, que é um livro que vai ser publicado só postumamente, não depois da Estação no Inferno, como se pensa, mas simultaneamente, né? E, ao lado desse desejo de testemunhar, que é muito interessante, né? Há esse desejo também de expandir também as fronteiras da sensibilidade e do entendimento daquilo que envolve o plano subjetivo. Então, é muito mais do que um simples testemunho, e daí a força do livro, a gente não assiste um relato fidedigno ou um flagrante da coisa, mas muito mais o que essa abertura para as potências todas que envolvem aquele momento, a sexualidade, a história, não é? Um contato com o plano invisível, luminoso, cósmico, não é? A vivência do corpo, as sensações, o plano do conhecimento, o que o homem pode conhecer ao mesmo tempo que um jovem também pode experimentar através do seu corpo e dessa linha toda inaudita, totalmente inovadora das relações, né? Que envolvem afeto, sexo. Então, é um livro de experimentações. Uma estação no inferno. Não é um livro, como se pensa, datado ou encerrado nesse testemunho. O que a gente vai assistir nesse livro é justamente uma abertura para tudo que tem a ver com experiência nesse experimento, né? Ali, um campo de forças que também começa a se desenvolver, nesse poder de Rimbaud declinar, quer dizer, dar forma, que é uma busca dele na carta do visionário. Eu prefiro chamar do que carta do vidente, porque exatamente 20 anos eu estava escrevendo em Nova Iorque, onde eu estava fazendo um estágio de doutorado, né? a minha tese, que foi publicada com o título Rimbaud da América e Outras Iluminações. Porque o meu interesse foi justamente isso. Rimbaud é um poeta sempre por vir. Quando o Maurice Blanchot chama ele o poeta da inquietude, né? O poeta da impaciência, da antecipação. Não é apenas a previsão iluminada de um iluminismo, seja social, seja iluminação profana, né? Que dialoga com as forças invisíveis. Mas essa precipitação de trazer a modernidade aqui e agora. Essas transformações que a Comuna anunciou e acabam, essas transformações não se realizando, se efetivando, mas criam um esboço de luta que eu acho que, na verdade, se desdobra. Até para o nosso junho de 2013, que essa política das ruas, essa tomada de um lugar representativo, abstrato, sempre que a democracia se coloca muito afastada das nossas vivências, né? Então, Rimbaud já problematiza tudo isso. É da corpo agora, aos afetos novos, às emoções, aos sons. Então, é um livro de experimentação. É um livro que não tenho eu apenas dando depoimento da sua travessia infernal pela sexualidade. É o inferno do mundo cristão posto em pauta, não é? Os lugares de aprisionamento da vida moderna naquele momento. E esse encarceramento do corpo também, aditames, não é? De ordem abstrata, que impedem que essa sexualidade se manifeste plenamente. Então, Rimbaud, é muito interessante porque ele dá força, dá forma a esses planos impensados. Você veja esse poder de reverberar décadas depois do século XX e até agora mesmo, em todos que o leram, na filosofia, nas artes visuais, que é o caso de Hélio Oticica. Ah, tá. Que nesse livro recente, é editado a partir das anotações, dos esboços, das maquetes, das novas possibilidades de escrita que o Oticica traz, que são esses conglomerados new yorkeses. New yorkeses. É. E esse livro do Oticica... Ele recria, em alguns momentos, versos de Rimbaud, eu até assinalei, né? Então, vamos mostrar aqui. Muito vivamente até aqueles da Estação no Inferno, que ele, na neve de Nova York, vai trazer, por exemplo, essa menção ao meio-dia, né? Que é a hora do retorno e da localização da situação do homem diante do cosmos, né? Do seu eterno vir a ser e, ao mesmo tempo, o seu confronto com algo que incide, né? Como um dado da sua permanência, da repetição dos processos da humanidade e o anúncio também do seu instante inaugural. Sonhando com o sol do meio-dia de Nietzsche e meu com a neve eterna do sol, do sol que é soleio, já que Rimbaud quer que seja nege eternelle du sol, quer dizer, neve eterna do solo, que é sol, chão, chão de neve eterna. Então, ele está marcando muito essa incisão física, geofísica, porque Rimbaud é um poeta da desterritorialização, né? É um termo que vem de Deleuze e Gattari, que juntos trabalha... Desterritorialização. É, exatamente. Ele é um desbravador de novos espaços geográficos, né? Ele vai, depois dessa experiência de literatura, dá um zero aí, dá uma rasgada de cenário, né? Um rasgo no horizonte e numa direção totalmente contrária ao mundo europeu, eurocêntrico, ocidental, naquela época considerado, entrando em territórios nunca desbravados pelo homem. Isso você fala depois que ele abandona a literatura. Que época foi essa? 20 anos? Quanto tempo ele tinha? É, foi depois de 74, 75. Ele abandonou completamente e nunca mais escreveu. E eu diria que, à luz de leitores de Rimbaud, muito argutos, que esse não-texto é um texto também. Tá, entendi. Porque é um silêncio que ele implanta na literatura, põe um estado de crise, porque ele mapeia o espaço literário, não apenas territórios, outros. Quer dizer, na Europa ele viu como é possível criar linhas, até chegar ao ponto do impossível, né? Mas linhas que é radicadas numa outra postura, que quer trazer tudo ao mesmo tempo com uma intensidade, não é? Uma vez que, para ele, a estação no inferno é também pensar o mundo moderno, seus limites e suas possibilidades de expansão. Quer dizer, como lidar com o corpo e, ao mesmo tempo, com essa dimensão cósmica? Como ser absolutamente moderno, se o moderno é sempre histórico? Mas, como em toda época a gente faz partilhas com vários planos, e que é um absoluto relativizado, relacional sempre, mas nós temos que integrar todas as forças que nos compõem, né? Então, se lê também a estação no inferno, além desse testemunho da sua vida amorosa com Rimbaud e a sua experiência como poeta, também essa indagação que envolve a morte de Deus, né? A morte do cristianismo, que era uma preocupação para Baudelaire quando dizia não há modernidade enquanto existia a noção de pecado original. E isso é forte, Rimbaud radicaliza essa indagação bodeleriana, né? Com seu corpo, com seu sentido nômade de exploração, quer dizer, um rapaz que vem lá do alto da França e vai criando outras vizinhanças, né? Mostrando que é preciso atualizar o lugar que a poesia ocupa, para além do seu espaço de inscrição material, né? Da forma livro. Isso ele dá conta muito bem, porque ele conhecia muito bem toda a história da literatura, tinha toda essa... Isso mesmo nessa juventude. Sim, ele tinha essa base clássica, não é? Mas atento aos contemporâneos, ele sabia o que estava acontecendo em termos de linguagem. E, ao mesmo tempo, ele está trazendo também essa indagação radical sobre os limites do homem, né? E se coloca nisso, né? Chegando a um ponto máximo de extravasão e de confrontação. Porque tem uma questão aí que até Blanchot, que é um leitor incrível de Rimbaud, quando diz que pensar a morte de Deus já está implicada a morte do homem. De um certo modo de ser homem, aquele homem ocidental ainda centrado num sujeito cognoscente, né? Claro, racionalizado e porta-voz de discursos, não é? Os mais abstratos e os mais vagos e os mais genéricos, sem que a sua forma de pensar seja também atravessada por essas forças múltiplas. Então, o Rimbaud diz, olha, só com o deslocamento desse sujeito, então tem essas cisões fortes, abruptas da subjetividade. O eu não cabe em si, né? Essa ideia de eu. Vamos ver o que é isso, né? É, o eu não cabe em si. Ele tem um poema que fala sobre isso, não é, professor? O tempo inteiro, você sabe que essa ideia de alternidade, alteridade, de outra idade, né? Que para a gente hoje é mais presente, né? É mais teorizada, temos esse repertório para pensar, né? Subjetividade. É uma desbravação incrível, né? Porque justamente esse autor que parece dizer tanto eu é aquele que mais se metamorfoseia e permite que vários outros autores possam lê-lo, recriá-lo e se tornar cada vez mais atual. É um dos livros mais incrivelmente atuais e ainda inacabados nesse sentido de ser um fragmento também. É uma reunião de nove fragmentos, claro, num livro, mas eles têm esse sentido de um romance mesclado a um andamento poético. Não é um poema em prose inteiramente. Tem o traço da autoficção ou da escrita de si mesclado ao mesmo tempo com uma experiência como a da alquimia do verbo, que eles chamam de delírios, né? E tem uma teatralidade antes no Delírios 1, que é a Virgem Louca, né? Quer dizer, são nove partes contando com o entróito, né? Mas Delírios 1, ele teatraliza essa figura do feminino, um off do feminino. É muito interessante como um personagem. E Delírios 2, no mesmo livro, Estação no Inverno, no Inferno, né? E que é um inverno europeu também, que ele dá corpo experimentando uma outra linguagem. Quer dizer, é um livro que também tem uma poética, né? E vale a pena a gente ler essa passagem. Então, ver, esse é o Delírios 2, de uma estação... Alquimia de uma estação no inferno. Do inferno, vamos lá. Alquimia do verbo, que eu acho essencial, né? A minha história de uma das minhas loucuras. Há muito tempo que eu me vangloriava de possuir todas as paisagens possíveis e achava ridículas as celebridades da pintura e da poesia modernas. Eu amava as pinturas idiotas, estofos de portais, cenários, lonas de salte em bancos, tabuletas, estampas coloridas populares, a literatura fora de moda, latim de igreja, livros eróticos sem ortografia, romances de nossas avóias, contos de fadas, livrinhos infantis, óperas velhas, estribilhos piegas, ritmos ingênuos, VHS detonados, historietas pornôs, grafites de rua. Isso eu lembro, e estou me apropriando também, mas da linha que a Katia Aker, que é uma autora americana, que faleceu no final do século XX, em 1997, que fez um livro chamado Em Memória e a Identidade. Cruzando uma narrativa sobre experiências da sua formação como escritora e como mulher, a experiência dela como stripper, que fazia striptease, e é uma autora que coloca o corpo em primeiro plano, ela tem toda uma estética da tatuagem na obra dela e recria Uma Estação no Inferno. E essa parte dos delírios. É Rambô e Verlaine, Rambô é um personagem ativo, Rambô e membros da família. Ela atualiza Rambô dessa forma. Eu até a conheci em Nova Iorque, ela deu uma performance num espaço chamado Kitchen, Cozinha, que era muito famoso na época, nos anos 90. E eu falei que eu estava preparando a tese, ela ficou doida. Nossa, Rambô para mim é tudo. Quem mais ele influenciou que a gente conhece, professor? Olha, eu vou falar no Brasil de um autor que é pouco lido e que eu acho, falando-se de literatura fundamental, justamente fundamental, que é Samuel Ravé, com WT no final, de origem polonesa, mas se tornou brasileiro, veio jovem para o Brasil. Samuel Ravé. Ravé. E escreveu uma obra narrativa e também tem ensaios muito importantes, mas ele dialoga o tempo inteiro com Rambô, justamente esse corpo nômade ou nomádico, transitando pelas cidades, sondando os limites do que pode ser conhecido, do que pode ser experimentado e também do que pode a escrita. Porque Rambô instaura o corpo na cultura num determinado momento e ele é cada vez mais ativo nesse sentido. Porque não há como se desligar dessa dimensão corpórea, geofísica, subjetiva e ao mesmo tempo cartográfica, de como a passagem de uma vida se dá num tempo e num espaço. Nesse espaço-tempo carregado de noções e de signos e de planos do conhecimento que a literatura capta. Então, é uma intensificação de pontos que esse fragmento traz. E é o testemunho de Rambô, mas é o que se experimenta a subjetividade num corpo de uma humanidade sempre posta em crise, em debaix. Para quem está querendo começar a estudar Rambô, ler, começar a ler agora, começa por onde? Tem que, nem um jovem brasileiro ou um leitor jovem de qualquer idade queira ler Rambô, eu acho que deve começar pela temporada no Inferno e Iluminações, tradução de Ledo Ivo, que é um poeta. Eu acho essa tradução muito boa, muito fluida, gostosa. Embora com um vocabulário dos anos 50, foi a primeira tradução em português, de 1952. Depois, de 1960, veio a de Mário Cesarini, poeta português. E depois vieram outras traduções, mas a do Ledo Ivo é inaugural. E no Brasil, o meu livro, Rambô da América e outras iluminações, porque é fruto de uma pesquisa de mais de 10 anos. Até que o livro saísse em 2000, exatamente 10 anos, mais de 10. E tem esse cruzamento com a vida contemporânea e a literatura, né? De um período que hoje a gente chama pós-moderno, hoje a gente só chama como contemporâneo. Mas naquele momento que eu escrevi os anos 90, que se desdobra até aqui. Então, eu dialogo também com William Burroughs, que foi um autor ligado à geração Beat, mas ele é mais do que isso. Ele é um experimentador, quase um cartógrafo de novas possibilidades da letra e da cognição no ato de escrever. Ele, como o Rambô, está interessado em abrir o poder nomeador da literatura para essas potências, todas que nos dizem, né? Então, é muito interessante essas partilhas que a gente faz no plano do conhecimento para ser. E muitas vezes nós desconhecemos, mas a gente está repensando a história da sexualidade para falar como Foucault, que foi até um leitor interessante de Rambô. E a própria história, né? Numa dimensão mais plural, que tem outros agentes, outras forças se manifestando nessa história já inscrita, né? Então, justamente essa sondagem da letra, que está em tantas orbitações, né? Está também falando de lugares intuídos, ainda em estado de latência, de emergência. Eu gosto muito quando o Deleuze, no livro que ele fez sobre Foucault, no encerramento, ele fala de uma superdobra no pensamento de Foucault e cita Rambô. Porque, de fato, ele se direciona para uma forma de pensar que não está sistematizada, não é sistêmica, né? Está lidando com as forças do impensado. Então, para se falar de cartografia e ciências humanas, há todo um campo ainda inexplorado, que a poesia, por exemplo, como um ato de cartógrafo, até um ato científico exploratório, traz de uma maneira muito inventiva. Então, Rambô é um autor de uma riqueza que está para além de um testemunho, ou uma história maldita, né? Maldita. Nessa historinha que se olha pelo buraco da fechadura para ver os vestígios da trans homerótica com Verlaine. Não. É isso também. E ele está trazendo, quer dizer, esse eterno devido à sexualidade. Nós todos passamos por esses planos todos, né? Somos homem, mulher, crianças, virgens loucas, seres consolidados, figuras ancestrais, figuras por nascer. Então, é muito interessante essa profusão toda que uma obra dessa traz. Por isso que mobiliza. Porque se fosse um simples relato recapitulando vivências, não interessaria, né? Porque hoje isso já está até como a ordem do dia, essa conquista sempre por vir, por se acrescentar de elementos. Porque eu acho que a questão toda é essa erotização na cultura, que é muito interessante em Rambô. Rambô, Burroughs se preocupava com isso, Kathy Acker, Samuel Ravé, Elliot Seca, né? Quer dizer, é uma pintura que ele passa a fazer com o corpo. Um corpo coletivo, uma exterioridade. Porque tem toda uma história também de Rambô que a gente não comentou. Vocês me pediram para eu me focar mais na temporada no inferno. Mas tem as Iluminações, que é um livro de viagens por capitais europeias, que ele pensa as futuras cidades. Cidades mais integradas, cidades onde o lazer, ou o cri-lazer, diria Elliot Seca, criam pontes entre as artes, a arquitetura, o ambientalismo, o urbanismo, em bases novas. É uma política do espaço, da vida social também, renovada. O Iluminações, né? Isso tudo está em pauta. Rambô, eu acho que ele foi lido. Eu até vejo esse movimento no Brasil muito conservador, de colocá-lo no século XIX como exemplo excepcional. Não, o Rambô está sendo desdobrado para a gente pensar questões em vários campos. Porque hoje é um pensamento muito vinculado à cidade, com o ato artístico, lazer, urbanismo, ambientalismo. Você pensar a cidade de São Paulo é pensar uma política para muitos, né? Essas questões estão aí. A busca de uma comunidade nova. A cidade é para ser ocupada por muitos. Obrigado por sua presença aqui no Estúdio de Vésbio. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima.